Prestem bastante atenção, esse é o combo que está quebrando completamente o Marvel Snap. Eu não tô exagerando, cara. O jogo simplesmente foi destruído por esse novo local que eles lançaram, Bar Sinistro. É um combo praticamente impossível de ser counterado e o resultado é exatamente esse aí que vocês estão vendo. Mais de 3.000 de poder em cada local. É basicamente 1.000 de poder por carta. O combo consiste em você jogar o Noturno, ou Nightcrawler, no Bar Sinistro. E ele naturalmente vai criar 3 cópias pra você, preenchendo assim o local com 4 dessas cartas. No quinto turno, com a habilidade do Nightcrawler, você joga um deles apenas pra qualquer outro local e joga então o Blue Marvel. No último turno, o que resta pra você fazer é mover todos os outros Nightcrawlers pra qualquer outro local e jogar então o Onslaf. E o que acontece a partir de agora é uma multiplicação muito louca de efeitos constantes em cima de efeitos constantes da qual eu não sei explicar. Mas eu vou tentar explicar mesmo assim. O que acontece é que o Nightcrawler, ele pode se movimentar pra outro local uma vez por partida. Já o Blue Marvel, ele tem um efeito constante. Sempre que ele está no campo, ele concede mais um de poder para todas as suas outras cartas. E o que o Onslaf faz é duplicar todos os outros efeitos constantes naquele local. E o Blue Marvel tem um efeito constante. E quando você joga 3 Onslafs em um local só, um multiplica o efeito constante do outro, que multiplica o efeito constante do Blue Marvel, que multiplica o efeito constante do outro Onslaf. E vira uma bagunça matemática da qual eu não tenho a menor ideia de como explicar. Mas em resumo, todas as suas cartas ficam com mais de mil de poder. Então aproveitem pra fazer bastante esse combo e ganhar o maior número de jogos possível, porque eles devem consertar isso muito em breve. Caso eles não façam isso, o jogo vai morrer bem rápido. Mas até lá, eu peço por favor que você deixe seu joinha nesse vídeo, a sua inscrição e o seu comentário, caso você já tenha feito, ou já tenha feito com você, um combo muito apelão. Valeu, guys. Um abraço. Tchau.